Declina o sol no poente Ao final de mais um dia Deixando na alma da gente Uma certa melancolia O sol que vinha me iluminando Na estrada outrora florida Também já vai declinando No entardecer da vida Meus oito anos Minha idade colorida Minha infância tão querida Que o tempo carregou Minha cidade, meus paizinhos Minha gente, perdi tudo De repente, só saudade ficou Adeus, meu tempo saudoso Paraíso que era só meu Ó, que mundo mais caprichoso Que toma aquilo que deu Eu vou vivendo nesta desventura E já nem sei o que é prazer Alvorada de amargura Neste triste entardecer Meus oito anos Minha idade colorida Minha infância tão querida Que o tempo carregou Minha cidade, meus paizinhos Minha gente, perdi tudo De repente, só saudade ficou Meus oito anos Minha gente, perdi tudo 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 Minha gente, perdi tudo